Pronto, como eu estava falando, pode ser só um do grupo, não precisa ser todos aqui para se apresentar não. Só esperar então o Petro e o senhor voltar para a gente começar então. Beleza, fique à vontade aí, tá certo? Se quiser começar a fala, por que eu ponho o nome do grupo aqui na minha planilha e vocês começam a apresentar? Eu vou só silenciar o microfone aqui, tá joia? Tá ok, professor. Aliás, me dê em 5 minutos para pegar um café ali rapidinho, tá joia? Tudo certo. Volte já, rapidinho. Tchau. Vamos ver se tu consegue compartilhar a tela já. Tchau. 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 Quem é o compartilou aí? Pra botar uma alma aqui? Rafael. Eu, Rafael. Rafael da Silva. né isso eu sou eu não é o fabrício e réu é o carros o fabrício mora o fabrício e arto amaral o bicho mora mesmo e a turma é um pequeno aluno se vocês têm um tempo e quiserem tá certo tranquilo tranquilo aqui como início do do código aqui a gente importou aqui só para que a questão de estética certo isso lhe fez uma função valida inteira a qual ela vai tratar se se é um número inteiro ou não e também uma função valida flow para testar se é um futeu não se consegue converter o e o estranho para foto ó só para explicar eu tô olhando para o lado aqui porque eu tenho monitor aqui à minha direita e estou cortando nesse meu monitor entendeu por isso que eu tô olhando para a direita de boa tranquilo e foi que era que um funcionário chamado condomínios dados e uma lista chamada dados certo isso aqui são códigos para cor certo então não é muito fluente e aqui começa o código aqui foi criado um while true um loop infinito e começa com o menu das opções um dois três quatro cinco seis e a opção de zero e aqui é a opção que normalmente faz a a escolha utilizando replace para caso o usuário digite algo além do necessário e aqui tem uma condição para validar se a opção inteira e depois disso ela foi inteira ela vai ser transformada inteira e vai começar a entrar nas opções essa parte do menu a gente vai acontecer a partir das escolhas de cada uma das opções e a gente colocou todas elas em laço o primeiro laço que a gente vai ter vai ser para aplicação de dados na nossa lista né onde o usuário vai informar o nome do condomínio informando o condomínio a gente cria novamente mais um laço de repetição para validar o cpf do cadastrante no caso então é onde a gente tem uma str no caso a gente está validando como um string ainda e posteriormente a gente poderia transformar em um inteiro que justamente a parte da string é para a gente conseguir usar a função len que é para contar o número de caracteres do cpf novamente a gente volta a utilizar o replace que é para caso o usuário digite alguma informação extra como ponto, traço ou algum espaço que ele não venha a dar disparidade de dados com isso posteriormente ao len a gente adiciona dentro da lista a gente busca perdão na lista de cpf se eles já existem ou não caso seja existente a gente vai informar mensagem de erro para isso e caso não a gente consegue terminar os dados do cpf acrescentando ele dentro dessa lista aí cria-se mais um laço para adicionar o número do apartamento de informante aí aqui a gente já utiliza a string e mais uma vez a validação para ver se realmente vai ser um número conferente ao existente abaixo a gente vai ter já os recebidores das variáveis que vai ser apartamento convertendo ele inteiro os dados adicionando esses apartamentos inteiros e abaixo esse apin de zero seria para acrescentar um valor já inicial ao débito aqui para não ficar vazio dentro do dicionário da lista e aqui a gente vai adicionar uma cópia desses dados para possivelmente não ter duplicadas e na segunda opção a gente vai consultar quando a gente consegue ver os condôminos né e utiliza a função aqui a função não perdão os dados da cpf escolha novamente voltamos a contar para ver se o número dos caracteres do cpf vai ser validado ou não caso seja validado a gente consegue buscar os dados novamente dentro do dicionário aqui eu vou ter a opção se realmente vai ser o cpf que eu quero escolher se é o que é desejante e caso não a gente voltaria para o menu voltando para a estrutura do loop inicial e aqui validando a gente consegue encontrar todos eles com o escolha agora a gente vai para terceira opção Rafael o Fabrício vai querer falar essa parte da terceira opção se não eu falo tanto faz para mim não tem problema não opa opa é o que eu ah não vai Fabrício sou eu é o 3 vamos lá aqui né a gente vai atualizar o débito dos condomínios a gente abriu um laço while true aqui a gente está pedindo para escolher o cpf ele vai digitar o cpf e vai validar se tem realmente uns caracteres embaixo ele está vendo se o cpf ele está dentro da lista de condomínios se ele tiver ele vai quebrar o laço e vai cair lá embaixo no if escolha e aí vai entrar em outro laço no while true e aí vai printar débitos realizar pagamentos inserir débito e aí ele vai escolher a opção a opção do débito que ele vai querer adicionar por exemplo se ele escolher a opção 1 ele vai digitar o cpf ele vai pegar e vai printar o saldo que ele deve no caso e vai digitar o valor pago no caso ele vai entrar em outro loop pagamento um string ele vai digitar o input do valor pago e vai validar caso ele valide ele não vai ele vai entrar lá o pagamento vai ser transformado em float e o troco ele vai dar o troco caso ele digite um valor a mais do que o que ele deve caso se o troco for menor que zero o pagamento foi realizado vai dar um slip e caso não se o troco for ele vai printar após o pagamento se o dado passou a ser no caso ele vai dar o o débito o débito atual se a opção for igual a dois o débito vai receber uma string do débito adicionado vai novamente validar vai se for validado ele vai quebrar o loop e aí ele vai transformar em float ali embaixo o débito recebe float e ele vai printar o débito anterior que era o o débito anterior e o total né que é o o total do débito é que vai ser o o débito o débito anterior mais o débito atual que ele está adicionando e aí ele está adicionando vai dar um slip e vai mostrar o débito atual do da pessoa se não né ele vai digitar se ele não digitou nem um nem dois vai dar a opção inválida né esse else ele vai mostrar o print ele digitou a opção inválida e vai voltar novamente para o loop para ele digitar outro valor show na opção 4 professor aqui a gente fez um laço certo do dentro do do dicionário condomínio é estou vendo aqui utilizando a função valores que é para só pegar os valores do dicionário certo quando ele pega o valor do dicionário é que ele vai testar somente o índice 3 que o índice 3 seria o o débito certo se caso ele seja maior que zero então é porque ele tem algum débito para pagar então ele vai printar o usuário o nome o cpf o apartamento e o valor que ele está devendo sempre fazendo essa contagem caso ele nunca entre aqui nesse ele não acha nenhum valor nenhuma pessoa devedora vai entrar nessa condição aqui contador igual a zero que é esse contador que está fazendo aqui que ele vai informar que não existe condomínio nos devedores da mesma forma opção 5 só que só para caso ele seja igual a zero então ele está quitado certo no 6 seria removendo o condomínio do cpf faz aquela o while true básico só para fazer uma caso do usuário digita errado o cpf ou tente digitar algum número que não existe só é válido se for 11 caracteres e se ele for realmente existente dentro do dicionário certo essa opção escolha caso não estejam entendendo é para não ficar eternamente aqui caso o usuário digita a opção 6 sem querer e não existe nenhum cpf se caso não existe nenhum cpf ele nunca vai sair daqui porque ele vai ficar esperando um cpf então tem essa opção escolha para caso o usuário deseja voltar para o menu certo se ele quiser voltar para o menu ele para o laço volta se não ele digita qualquer outra coisa se for tudo diferente de S ele vai continuar aqui usando a opção a função pop certo que é para remover o cpf que ele escolheu e aqui seria para sair do programa certo eu vou só testar aqui para mostrar como ficou como eu falei eu estou olhando para a direita porque o monitor está aqui certo o monitor externo que eu uso tranquilo está o nome meu mesmo 11 números deixa eu digitar outra coisa aqui só para 12 ele não aceita letra ele não aceita vou listar ponto como um cpf normal ponto e traço ele aceita normalmente como se fosse um cpf do apartamento estou adicionado consultar o usuário se eu quiser mostrar os devedores eu não estou dizendo nada o kit eu estou quitado atualizar vou inserir débito 100 reais certo agora se eu digitar 4 eu vou estar lá nos devedores se eu remover se eu digitar o 4 ele não está mais lá ele não existe mais para finalizar o programa parabéns para aqui certo tem aqui nota máxima tem alguma dúvida que custa do não tem ou não alguém tem alguma dúvida se alguém tiver alguma dúvida Rafael, Arthur, Hewell e Fabrício né isso isso beleza alguém tem alguma dúvida se quiser pode perguntar alguém quer falar alguém quer comentar se não se não próximo é Kiko pode ficar à vontade não taxa de bola parabéns o microfone lá estacionou tá vendo é eu peguei aqui emprestado o fone da minha irmã tem que ser rápida aqui então tá eu vou começar como que eu compartilho a tela aqui ao lado dos avatares tem um 9 aí tá vendo tem um quadradinho para a direita chamado compartilhamento da conteúdo quando você clicar nele vai ter lá compartilhar aplicativo barra tela diz o nome da equipe aí Laís por favor é Laís Yuri e Jessé tá aparecendo aí tá aparecendo a tela nada ainda por enquanto não tenta descompartilar e compartilhar com a internet minha internet tá muito ruim deixa eu tentar de novo agora foi quer dizer eita eu fiquei a questão é a internet o upload tá baixo e agora tá muito ruim minha internet e agora foi acho que foi agora tá agora foi pode dar vontade pronto pronto aqui inicialmente a gente criou uma variável condôminos com uma lista para armazenar os dados dos condôminos então a gente usou um funcionário com a chave apartamento nome CPF status débito para armazenar associar os valores aqui a variável que armazena string do menu principal vocês estão vendo direitinho pode continuar pronto com os números aqui do menu a gente criou um submenu aqui para alteração então quando ele a gente vai para aquela terceira opção de atualizar o débito dos condôminos pelo CPF vai aparecer esse submenu para a gente escolher o que quer alterar aqui é uma função para estilizar mensagens a gente definiu aqui as funções que vão ser usadas na estrutura lá embaixo do ar que tem inserir consultar alterar então aqui a gente definiu inserir que é a função para cadastrar os novos condôminos então a gente criou essa variável pessoa pessoa com a lista local para colocar os dados com input também novos status débito e aqui uma estrutura condicional com a função localizar que vai fazer uma varedura naquela lista de condôminos lá em cima se ele retornar menos um ele não encontrou um condomínio com um CPF igual então esse bloco verdadeiro vai ser executado e ele vai cadastrar ele vai adicionar os dados lá a lista condôminos então ele vai pegar o métro 2 e vai fazer essa comparação com base no número do CPF informado se não for encontrado ele vai imprimir mensagem que foi cadastrado com sucesso se não se for um valor diferente de menos um ele vai dizer que o CPF já foi cadastrado aí aqui a gente define também a função alterar que vai abrir aquele submenu para alteração de dados após a consulta de um condomínio através de CPF então aqui a gente colocou a variável que captura o resultado da função consultar e se for eita peraí acho que eu estou falando na parte de Gessé Gessé você está aí você quer falar essa parte alô consegue me ouvir sim áudio e vídeo geral esse aqui eu não consigo ver mas o código tu tirou foi tá aqui vocês estão vendo agora não caiu sua não a live compartilhar e compartilhar novamente então se já acerta o código se alguma mais eu quero ficar à vontade e agora só me assim então estão me dizendo dizendo aqui que está caindo muito se alguém puder compartilhar a tela com o código vamos fazer o seguinte deixa eu ver se está aparecendo aqui deixa eu ver se aparece agora é não está aparecendo vamos fazer o seguinte não é só só vocês o pessoal está reclamando da estabilidade do sistema certo e da internet vocês gravam tá certo tem um aplicativo chamado marcantável que grava a tela e junto com o próximo pode vocês mandam um link dessa gravação desse vídeo vocês apresentando um projeto pode ser porque na verdade acho que alguns de vocês não estão conseguindo perfeito eu já ia sugerir tá joia é tá muito ruim estou sugerindo para o grupo de vocês já botei o nome do grupo aqui na planilha para saber se mais alguém quiser aderir a essa ideia fica à vontade quem quiser apresentar também fica à vontade tá joia eu vou botar só o nome aqui pendente e outra coisa que eu esqueci na verdade eu já tenho aulas né é que cada grupo mande uma cópia do projeto tá certo eu vou disparar uma mensagem para a sala de ADS no caso eu pergunto vocês para avisar essa questão aqui pode ser velto pode ser hoje hoje não sei exatamente acho que achei uma semana de provas enfim o que é e está dando esse esse essa quantidade de problemas tá certo fica a dica aí se vocês acharem que é melhor deixa eu só pegar para disparar essa mensagem para a sala de vocês porque para ficar documentário registrado se mais alguém quiser apresentar fique à vontade aí para ajudar tu enviou pelo link lá né Rafael mas tu enviou cara se deu confirmado tá lá entendeu eu vou postar aqui no chat de vocês vou mandar mensagem a mesma mensagem que eu mandei para o pessoal da outra turma e você já vai adicionar o mesmo conteúdo né tá joia mais alguém deseja apresentar ou todos desejam fazer de fato a gravação vocês que sabem eu vou mandar uma mensagem não todos todos mandam individualmente cada um manda sua cópia dentro do blackboard tá certo porque fica melhor de eu rastrear quem fez eu acabei de mandar uma mensagem aí acho que você chega a receber por e-mail essa mensagem tá certo alguma dúvida não todos vão mandar então né vou enviar agora vou mandar também certo então quem não apresentou o único grupo que apresentou aqui conseguiu na verdade certo foi o de Rafael Rafael Arthur eu e Fabrício o de Laís ficou aí pendente em relação a apresentação tá certo então vocês gravem o vídeo e mandem se tiver mais algum grupo aqui que deseja falar né Elivelto quem é teu grupo cara só pra eu saber tá só pro mesmo né certo Yuri tá num grupo né acho que os demais tem grupos né Fabrício Gessé certo acho que tem o Luan também acho que ele ele tá fazendo ele tá fazendo com o João pelo que eu sei João vou avisar ele aqui pra ele gravar enviar até quando professor até que horas até meia noite até meia noite isso você disse que grava um vídeo manda o link pra o YouTube né Luan e João Vico beleza eu deparei uma mensagem agora só pra ficar registrado lá no Blackboard vocês foram avisados entendeu mas vocês têm mandado o mesmo pack o link do vídeo e o código de fonte e a prova já tá disponível na sala virtual de vocês também até meia noite a gente pode encerrar por aqui né acho que ninguém vai mais falar pode aproveitar tirar alguma ajuda da prova pra não ficar pode sim pode sim a gente tem até as 10 e meia as 10 e meia pras duas coisas na verdade lá a gente tá vendo aí quem já mandou pode mandar de novo pode sim pode sim tem problema não é limitado lá a quantidade de mil vocês podem mandar fala cara tudo bem certo a primeira questão se o senhor tá com o documento aberto deixa eu abrir aqui rapidinho um minuto mais fácil agora sim diz a primeira questão é a terceira opção ler do teclado escrever na tela números inteiros até que o valor seja entrado seja zero é só pra colocar o valor que o usuário tá digitando né isso exato exato até que o usuário digita a opção zero enquanto ele não digitar zero o programa vai entrar em loop entendeu diz aí a quinta a quinta só pra confirmar o que ele fala se o trabalho eu tiver até 18 anos então é de zero até 18 isso de zero até 18 aí se tiver entre 18 e 60 seria 18 seria 19 a 59 isso isso e o último seria de 60 em diante exato perfeito beleza acho que é só isso beleza mais alguma dúvida acho que não alguém tem dúvida tranquilo a prova todo mundo desenrola tá ótimo acho que tá mais fácil que a outra um pouco mais fácil certo eu acho que tem uma grande probabilidade de eu continuar com vocês no segundo período não sei se eu vou pegar a disciplina de C porque eu já administrei ela entendeu e geralmente quando eu pego Python no semestre seguinte eu pego C porque vocês viram P2 então eu acho que espero que a gente aí entre na na parte presencial porque trabalhar de chance é muito ruim né não gosto não quero não e a gente perdeu eu acho que na verdade eu perdi até de calibrar mais assim a questão do nível do nivelamento da turma por isso que eu não peguei tão pesado entendeu pedindo pra gente dar uma maneirada com vocês porque tem muita gente que tá estressada reclamando tá tarefada demais trabalha muito aí até alguns de vocês sugeriram que tava muito fácil né mas aí eu tenho uma discrepância de alunos muito grande tem algum que tá bem atrasado tem algum que tá bem adiantado tá entendendo então eu tentei fazer um nível aí intermediário certo pra introdução à programação caso alguém de vocês tenha alguma dúvida eu vou estar ao dia online aqui tá joia fala aí isso acho que é só isso alguém tem dúvida da prova acho que não né então certo só pra finalizar mais uma vez pela última vez aí então quem não conseguir apresentar grava um vídeo mostrando a apresentação sobe pro youtube certo baixa então conta do gmail que automaticamente você tá vinculado ao youtube e lá no arquivo do projeto vocês mandam um link então uma pessoa uma pessoa todos de cada grupo certo todas as pessoas de cada grupo tem que mandar uma cópia do projeto tá joia quando mais eu tô olhando aí qualquer coisa vocês me me mandem mensagem que eu visualizo aqui no Blackboard então boa prova a todo mundo aí valeu obrigado pessoal tchau 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 tchau